Fala galera, tudo bem? Sou o Júnior aqui da Yamaha e nesse vídeo vou dar uma dica muito legal para você que tem equipamento Yamaha compatível com o smartphone. Isso mesmo, alguns equipamentos da Yamaha te permitem gravar e tem até alguns aplicativos que você pode controlar o seu equipamento. Para isso você vai precisar de um cabo USB, uma das pontas é essa aqui, convencional, e a outra é essa quadradinha aqui. O modelo desse cabo é USB-AB, você pode usar ele com até 2 metros de comprimento e um detalhe importante, ele precisa ser 2.0. Para você que usa equipamentos da Apple, você vai precisar de um adaptador desse aqui, é um camera kit, uma das pontas é Lighting e a outra ponta é USB Input. Então você vai conectar no cabo, aí você pluga no seu celular e a outra ponta você pluga no seu equipamento Yamaha, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa dica e até uma próxima!